Fala corredores, tudo bem? Seguindo a nossa série de vídeos de dicas para a ASICS Golden Run, a corrida pelo ouro aqui no Rio. Inclusive eu estou aonde agora? Está vendo aqui atrás? A loja da ASICS aqui no Shopping Vila de Mall, mas fazendo o que aqui? Nós fizemos hoje um treininho aqui, um aquecimento para a prova, com meus amigos ASICS Front Runners aqui do Rio, Roberto Sobreira e Thiago Rocha. Saímos lá do quebra-mar, vou mostrar algumas imagens para vocês aí. Saímos lá do quebra-mar, lá no início da barra, e viemos até aqui correndo pela orla, treino de 10K, finalizando aqui na loja, com café da manhã, conversando um pouquinho sobre a prova, um pouco de dicas, mostrar alguns produtos, tem alguns descontos aqui também. E para dar as melhores dicas para vocês de como fazer o melhor tempo na sua prova, não sou eu que vou falar. Pensa o seguinte, o cara é capa da prova, o cara já foi várias vezes top 100 na prova, é um super atleta, gente finíssima, meu amigo Thiago Rocha, ele que vai te falar as melhores dicas para você fazer o melhor tempo da vida na prova, que é uma prova muito rápida, beleza? Então segura aí, está começando mais um programa, uma metragem, bora! E aí pessoal, está aí o homem que vai dar dica para vocês, para você que vai fazer o melhor tempo da vida, que quer fazer de repente um top 100 como ele, um cara top 100, então tem que ser o cara. Com vocês, Thiago Rocha, o cara que é um frontrunner da Exit. Valeu, valeu! Thiagão! Valeu, vamos lá! E por que não tentar um top 100, né? Eu não consegui top 100 em todas as provas, mas a primeira coisa que eu faço claramente é buscar entender um pouco mais sobre cada circuito, ou seja, altimetria, que ritmo eu vou emplacar em cada local, entender realmente o meu plano de treinamento se está me permitindo chegar a essa prova apto a fazer um top 100 ou um RP, seja o que for. Então a minha recomendação aqui para o Rio de Janeiro é justamente essa, você dê uma olhada no circuito, no trajeto como um todo. Ele tende a ser um circuito muito plano, onde depois do 13º quilômetro mais ou menos, você vai começar a encontrar alguns recortes, onde é importante você pegar algumas diagonais ali para ganhar tempo, principalmente no centro antigo, e levar em conta, que eu acho que esse é o ponto mais importante para quem fez esse percurso no ano passado, lembrar que o aterro do Flamengo, ele não é plano, tá? Ele é um falso plano, então você vai encontrar uma leve subida no seu retorno, que é praticamente uns 3 quilômetros, para um pouco mais. Então se você guardou para o final um gás para você colocar ali, leve em conta que possivelmente você não consiga emplacar o ritmo que você estava planejando nesses seus últimos 3 quilômetros. Então analise muito bem isso, tá? O ano passado, se eu não estou enganado, foi algo em torno de 1, 26 e 11, o último, o top 100, realmente o último... O centésimo, né? O centésimo, o último colocado do top 100, e isso daí claramente exclui o Elite. E mais importante do que isso, né? De um tempo para cá, o top 100, ele não é por ordem de chegada, então você pode largar tranquilamente, que ele é por tempo líquido. Isso que vai valer, isso vai contar para você fazer uma boa prova. Largar na frente faz diferença, mas de repente lá atrás também o cara consegue. Exatamente, exatamente. Ele não vai ser excluído por causa disso, ou penalizado por causa disso, no corte de tempo. O que vai acontecer é que ele realmente vai encontrar uma dificuldade maior por sair ali naquela largada, nos primeiros 2 quilômetros, porque vai ter muita gente amontoada, e aí vai ficar difícil que aumente para ele conseguir emplacar o ritmo dele nesses primeiros 2 quilômetros. Ele vai ter que tirar esse atraso lá na frente, e aí vai depender qual é a estratégia de prova. A minha estratégia de prova sempre foi uma prova progressiva, isso é particular de cada um, é muito particular, mas sempre foi progressiva. E na última que eu consegui fazer meu RP, que foi em São Paulo, eu coloquei um fartlek. Foi progressivo, da mesma forma, mas foi com o fartlek, foi a maneira que eu consegui mais descansar e solicitar dentro de uma mesma prova com esses estímulos a quilômetro a quilômetro. Então, converse com o seu coach, com o seu treinador, tente entender um pouco como pode ser essa sua abordagem para você faça aí seu melhor tempo nessa prova na Cidade Maravilhosa. Ficou entendido? O cara sabe o que está falando, né? Afinal, o cara é a capa da prova, não é qualquer coisa, né? Que isso, que isso. Então, estamos aí, se vocês precisarem... E vai estar na prova também. Tá bom, nos vemos lá. Bem, pessoal, Thaís, espero que tenham gostado do vídeo. Prova que tende a ser muito rápida, plana, uma prova com percurso diferenciado desde o ano passado. Aliás, para falar em percurso, convido a você a assistir o vídeo de dica do ano passado. Não se atente aos detalhes de datas. As datas, porque a prova foi no ano passado. Então, se atente apenas ao percurso, para você poder conhecer o percurso, se familiarizar com ele e fazer a sua melhor prova da vida, beleza? Então, vou deixar o link no final do vídeo aqui embaixo também. Assista esse vídeo, para poder você conhecer o percurso da prova e mandar super bem, certo? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que vai correr a prova, não está sabendo de nada da prova. Pode ser a solução para ele fazer uma prova bacaníssima. Siga o nosso programa nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa, uma quilometragem para ficar bem fácil. Programa, uma quilometragem com K. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa, uma quilometragem tudo junto para colocar a sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas, continuar dando dicas de provas. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. É importantíssimo. essa série de vídeos que está saindo aí, vídeos do dia, que você não está sabendo de nada, não assiste o conteúdo. Então, marca o sininho importante, não perde conteúdo e assiste sempre a primeira morte, certo? E até o próximo vídeo. Valeu.